Olá, heróis e heroínas! Eu sou Marina Bastos e tenho um segredo guardado numa caixa. Querem que eu abra a caixa para contar o segredo? Essa é uma novidade para os alunos das escolas públicas. Está aberta a escolha das obras literárias do PNND 2022 para os alunos da educação infantil. Hoje eu vou apresentar um livro que também tem um segredo guardado numa caixa. Se chama A Caixa Maluca, de Flávia Muniz, ilustrado por Alexandre Rampaz. É uma história alegre e divertida, onde animais curiosos disputam algo que não sabem o que é, mas julgam ser valioso. É um livro que estimula a imaginação e a curiosidade. Vamos chamar a história e ver o que tem dentro dessa caixa maluca? Deixa a mão fechada, afasta os dedos. Uma história vai conversar, nossos ouvidos vão escutar. Era uma vez uma caixa que caiu do céu no meio da floresta. O sapo viu e falou Mas logo veio o papagaio, o tucano, o jabuti e o leão. Veio o macaco, veio o galo, o tatu e o pavão. Toda a mata ficou vai e vem adoidada, querendo saber o que há na caixa. Tem um banana na caixa? Tem bala? Tem doce colorido? Tem pipoca? Pirulito? Ou será sorvete do palito? O pato falou que a caixa era do sapo. E o jabuti confirmou. Mas os bichos começaram a discutir. Um disse que a caixa era do rei leão. O outro disse que era do jacaré. E foi um bafafá. Fala daqui, fala de lá. O sapo viu antes. O jabuti viu depois. Foi então que chegou o rei leão e disse Eu sou o rei. O rei sou eu. Já falei, é tudo meu. Ixi, vocês já perceberam o tamanho dessa confusão, não é? Quem será que ficou a caixa? E será que tinha mesmo muitos doces dentro dela? Ficaram curiosos? Leia o livro com seus alunos para saber quem ficou com a caixa e o que tinha dentro dela. Leve o livro A Caixa Maluca para a sua escola e se divirta lendo junto com eles. O livro A Caixa Maluca, de Flávia Muniz, ilustrado por Alexandre Rampazzo, faz parte do PNLD Literário 2022 e poderá ser adotado por você. Acesse o site www.moderna.com.br.pnld. Saiba mais do livro e os recursos digitais para o professor. E adote! E aí Tchau!